O mundo é cheio de maldade, é um berço de ódio e de perdição. Há lutas aqui nesta vida, é cheio de tristeza e aflições. Só temos aqui neste mundo, tristeza e dores e tribulações. Ainda que haja sorriso, um dia na tumba se acabarão. Vamos deixar este mundo, irmãos, vamos deixar de uma vez. Vamos deixar este mundo, irmãos, assim veremos no rei. Alguém pensa aqui neste mundo, se podem viver cheio de prazer. Não sabendo que lá em cima existe um Deus que domina o teu ser. Diante do Deus amado não existe nada que possa viver. Só ele é quem tem a vida, amigo, sem ele não podes viver. Quando aqui terminar a jornada do céu com certeza vamos descansar. Assim falou nosso mestre, estas palavras não podem falhar. E todos que estão dormindo do céu vem um anjo nos acordarão. E todos quantos vivo estão com Cristo nas nuvens encontrarão. Vamos deixar este mundo, irmãos, vamos deixar de uma vez. Vamos deixar este mundo, irmãos, assim veremos no rei. Vamos deixar este mundo, irmãos, vamos deixar de uma vez. Vamos deixar este mundo, irmãos, assim veremos no rei. Vamos deixar este mundo, irmãos.